Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Salve o som! Eu tô legal! Na hora boa, na hora sagrada! Chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral! Balanço Geral com Nicomedes Felício É, me encontrei com ele hoje, é isso mesmo o Massulo! É, a partir de agora, combinado no Saicaro, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio, uma faixa da Zona da Mata, tá com a gente aqui! Juntos, misturados e abençoados! Notícia atualizada? Sim! Informação? Sim! Entretenimento? Sim! Está no ar! A sua revista de notícia, informação e entretenimento para todos os vales das Gerais! Vem! Com vocês, Nicomedes Felício Eu tô aqui, Edinho! Essa voz potente, Edinho! Deus te abençoe, garoto! Não me abandone! Vem comigo, quarta-feira, ao centro da semana, 7 de agosto de 2024! E o BG já está no ar com a sua participação através do WhatsApp DDD3399111443! Porque aqui, da notícia de tudo, tem informação, mas tem a sua participação! Porque é uma revista, é o infotenimento, é a informação com entretenimento e tem a participação! Sim, do telespectador é o jornalismo moderno, né? É você que vê as coisas por aí, que gosta de colocar foto aqui, homenageando aniversariante, interagindo com o apresentador, com a equipe, falando de chuva ou sol na sua região! Então, mande sua foto com os bolos, as guloseimas que estão sobre a mesa, né? É, esse é o canal aí, ó! Vem interagir com a gente no nosso WhatsApp, eu te prometo! A sua mensagem aparece aqui! E você que nunca mandou uma mensagem, por favor, para de ter esse coração duro, criatura de Deus! Seja mais leve! Mande sua mensagem, DDD3399111443! Com imagens ao vivasso da nossa super câmera no Pico da Bituruna, mostrando a consagrada Ponte São Raimundo! É assim chamada, né? Olha, vocês colocaram ali a Otinópolis e Santo Antônio, mas esse não é Otinópolis, não é? Isso é a Ponte São Raimundo, não é? É a Ponte São Raimundo, oxe! É, o Bebiano tá querendo me enganar, né, Bebiano? Mas você não pega, não! Aí é a Rodovia Santos Dumont, ó! A BR-116, chamada também, Lamonier! Você que tá bem animado hoje, né, Lamonier! Chamado de Rio Bahia, onde quer que você esteja, em qualquer canto do Brasil! Quando parar, um caminhoneiro, um bitrenzeiro, qualquer que seja ele! Cegonheiro, ele vai dizer a você, já passei naquela ponte! Essa aí, ó! Viva, governador Valadares! Tem também imagem ao vivo da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste, né? É, vai mostrar! Aí, Bebiano, é agora que mostra a Otinópolis, olha lá, Otinópolis, Santo Antônio de frente ali pra gente, Otinópolis tá mais pra direita, o Mãe de Deus, e lá do outro lado o Planalto, impressionante, né? É, aquilo ali já é um complexo de bairros, né? Ó, vai chover de novo, Lamonier? Como é que tá a nuvem lá? Hum? O dia fica assim pra sempre, é o pedido do Lamonier, faz ficar assim, Lamonier! Compre uma passagem, aluga um caminhão, leva sua mudança pro Rio Grande do Sul, lá fica sempre assim! Aqui não, aqui você tá no Leste, rapaz, aqui você deixa! Aqui é calor, a temperatura pode chegar a 31 graus! Umidade relativa do Avaria entre 40% e 90%! O que foi, Bebiano? Ah, o Bebiano quer que mande abraço! Pra quem, Bebiano? Na abertura manda abraço! Pelo amor de Deus! Eu... Na hora que eu falei, não, é a flor do país, tá lá no Otinópol mesmo, mas não é hora de mandar abraço, agora é hora de dizer o seguinte, ó! Viva o Leste e o Nordeste de Minas! Viva o Governador Valadares! É o Balanço Geral que já está no ar! Como disse bem o Felipe, né? A sua revista de notícia, informação e entretenimento para os vales de Minas. É ele que disse, vem comigo!